Olá pessoal, aqui me fala André Sugai e hoje eu vou falar para vocês sobre o painel navigator dentro do Photoshop. O painel navigator está aqui nesse ícone. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui, é só entrar aqui em Window e depois clicar aqui na opção Navigator. E aí vocês vão abrir aqui o Navigator. E para que serve essa janela? Quando ele abrir pela primeira vez, vocês vão ver que ele vai estar bem pequenininho assim, mas é só clicar aqui do lado, arrastar e você consegue deixar a imagem do painel do tamanho que você quiser. E para que serve esse painel? Bom, se você está trabalhando com alguma imagem em alta resolução e você precisa, por exemplo, vou selecionar a ferramenta Zoom aqui, pressionando a letra Z e vou me aproximar aqui do olho da modelo. Se você quer trabalhar aqui o olho dessa modelo, mas você quer ver a sua imagem inteira, como que ela vai ficar, você pode deixar o painel navigator aberto e ir trabalhando aqui o olho da modelo. E aqui dentro do painel você tem esse retângulo vermelho. Esse retângulo ele está mostrando para mim onde que eu estou e aí eu posso navegar dentro da imagem utilizando esse retângulo. Eu clico, arrasto, posso ir para outra parte da minha imagem de uma maneira muito fácil. Se eu quiser, por exemplo, eu estou nessa parte aqui, eu quero me aproximar mais um pouco, eu tenho dois controles aqui, eu tenho esse pequeno triângulo e esse triângulo maior. Clicando no maior eu me aproximo, clicando no menor eu me afasto. E aí também tenho esse slider que permite que eu aplique ou removo o Zoom também dentro da imagem. Aqui do lado também tenho o valor numérico, posso colocar aqui 150, pressionar e ele aplica o Zoom para mim. E aí como eu disse, eu posso clicar e arrastar e deixar esse retângulo aqui onde eu quiser dentro da minha imagem e aí eu consigo ver a imagem inteira e trabalhar os detalhes aqui de uma forma muito mais é interessante aí porque eu consigo ver o resultado final na imagem inteira aqui do lado. E como eu disse, se vocês quiserem, dá para aumentar aqui o painel navigator. Dependendo do tamanho da tela que você tiver aí, dá para trabalhar muito bem aí utilizando o painel no tamanho grande e a imagem aberta no Photoshop. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e se você já está cadastrado no nosso canal, gostou desse vídeo, por favor deixa um joinha aí, compartilha nas redes sociais e se você ainda não está cadastrado, clica no botãozinho vermelho para se cadastrar. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí